Olha, que coisa impressionante de velho isso aqui, olha, vocês estão vendo aqui, uma caixa d'água de ferro. Você já tinha visto coisa igual? E aí, coisa impressionante, uma caixa d'água de ferro. Mas o de mais interessante, isso aqui, dessa estância abandonada, a fazenda, é isso aqui que tu vai entrar lá pra dentro. Olha lá, mas o de apavorar mesmo é que tu chegar nessa estância. Opa, o de velho é susto, um galho aqui, pensei que era alguma coisa. Olha aqui, ó, lá, tu vê lá, parece um fantasma lá, olha, parece fantasma, né? Só parece, vocês viram aquele coisa? E além disso, olha aí um... Eu não sei, mas dá um certo jeito. Mas olha aqui pra vocês verem uma coisa, que aqui tem um porão, olha como tem um porão. Vou mostrar pra vocês que tem um porão, aí, vê se dá pra ver alguma coisa lá, umas grátis do porão. Vou entrar lá dentro ou não? Opa, me perdi. Opa, me perdi. Opa, me perdi. Opa, me perdi. Obrigado.